Bom, a novidade é que o Lula vai fazer uma campanha publicitária de despedida em TVs, rádios e jornais que vai custar 20 milhões de reais. Eu sempre achei propaganda de governo uma coisa extremamente inútil, porque não é um produto que se está vendendo, né? Então pra que aquela propaganda? Ainda mais de um governo que vai sair, né? Aí eu vejo o orçamento que estão preparando pro ano que vem, também fizeram um corte em investimento de educação básica de 107 milhões de reais. No programa pra erradicação do trabalho infantil, fizeram um corte de 27 milhões de reais. Pouco mais disso que o Lula tá gastando aí nessa campanha de despedida. Aí tudo bem, alguém vai falar, ah, mas o orçamento desse ano foi definido ano passado e o orçamento do ano que vem tá sendo definido agora. Tudo bem. Só que por que não se abre mão desses 20 milhões de reais gastos pra ser usado ano que vem? Pra que fazer propaganda? Alguém tá interessado em ver lá o Lula ser enaltecido? Ficar falando as mentiras de sempre? Por exemplo, a campanha não poderia ser mais demagógica do que isso. Olha essa frase. Comida na mesa, carteira assinada, crianças na escola, vida no rumo. Estamos vivendo o Brasil de todos. Tudo as mil maravilhas, né? Quer dizer que eu posso sair na rua, ninguém vem pedir esmola, tá todo mundo bem alimentado, não vejo crianças na rua, todo mundo com facilidade pra conseguir emprego, maravilha, opa. A propaganda do governo deveria ser o que você vê nas ruas, o que você conversa com as pessoas e não na TV ou no rádio ou no jornal. Ou seja, a gente paga pra ser enganado. Você paga pra eles fazerem propaganda própria e enganar o povo. Mas vou fazer o que, né? Esse vídeo talvez vai ser mais um vídeo aí que vai ficar largado no YouTube e os petistas vão dizer que não, a coisa funciona assim mesmo e milhões é ninharia pro governo. Claro, a gente pagando, né? Bom, o fato é que todo esforço que foi feito pra reduzir o inchaço estatal na década de 90, o Lula reverteu completamente. E até hoje o governo não mostrou nenhum estudo, nenhum diagnóstico de que isso é bom para o país, de que isso faz sentido. Os únicos beneficiados desse inchaço são os companheiros do Lula, né? Todo mundo que conseguiu um cargo ou uma vaga lá. E os filiados do PT, né? Partido que é famoso por cobrar uma porcentagem dos seus filiados que trabalham em cargos públicos. Então, assim, o partido enriquece as custas da máquina estatal inchada, mantida pelos otários aqui. E aí Obrigado. Obrigado.